Fala galera, beleza galera? Tamo aqui na Shimano Center Tá rolando essa chuva na cidade, tá osso pedalar Mas tem uns caras ainda que vão pedalar mesmo assim Às vezes a chuva pega no meio do caminho, pedala do mesmo jeito Barraiada, bom demais E pensando nisso, chegaram as capas de chuva pra bike, pessoal É bem diferente daquelas capinhas normal que você acha no mercado, é com a sacolinha Ela não soa tanto igual as capas de chuva convencionais que você acha no mercado Ela tem a transpiração de badaxilas E nessa parte de trás aqui, pessoal Super tranquilo de vestir, confortável Aqui nela, aqui, olha Ela é maior, então ela protege mais Ela não deixa a água entrar em você mesmo, entendeu? Bem tranquilo de usar Super confortável Da Mauro Ribeiro, pessoal Uma marca super concentrada no mercado aí, ó Capa de chuva Tranquilo de usar Só pra ficar aqui fora aqui, ó Tudo de velcro, ó Fica até bonitinho com ela, ó Tá chovendo, tá osso, ó Tem um elástico aqui, ó Que ela comprima aqui mais, ó Aqui é grandinho Super tranquilo de usar Bem confortável Uma ótima opção pra você comprar Pra você adquirir aí Nessa chuva aiada E não deixar de pedalar, né, pessoal, ó Capa de chuva Mauro Ribeiro Promoção rolando na semana Corra pra cá, confere o preço aí, ó Não tem muita unidade Mais ou menos Então procura aqui logo Vem conhecer Vem pra você experimentar Ó Osamento aqui Osamento aqui, ó Intermeável Ó Muito bacana, muito boa Já disponível aqui na Shimano Centro Guardo vocês aí, pessoal Valeu Fica a dica aí Até mais